Fala rapaziada, tamo junto pra mais um vídeo, deixa o seu like, se inscreve aí no canal e não se esqueça que hoje tem rodada válida pelo Bolão da TV Alviverde, ó, o link tá aqui no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo também, se cadastra no Bolão da TV Alviverde, abriu, tem jogo pra caramba, é a chance que você tem de já entrar no Bolão concorrendo a prêmios, são duas premiações no ano, uma no mês 6, outra no mês 12, vale até TV, então se cadastra aí no Bolão da TV Alviverde, você paga uma taxa única de 10 reais, só uma vez no ano, 10 reais no ano, não tem renovação mensal, e aí você brinca com a gente, ajuda a TV Alviverde e também concorre a prêmios, beleza? Então espero você lá no Bolão. Rapaziada, o Palmeiras estreia hoje contra o Cuiabá, mas eu queria trazer algo diferente aqui, eu vi uma matéria no GE sobre o Flaco Lopes e sobre essa volta por cima que ele vem dando aí, e achei muito interessante a preparação que tá sendo feita com ele, é porque o Flaco, ele chegou aqui magrinho, ele tem 1,88m, mas ele é magrinho, ele é franzino, e o Palmeiras traçou pra ele um plano de ganhar massa muscular, e desde que ele chegou até o momento, já são 5kg de massa muscular, o que já dá uma diferença pra caramba, e ele ainda não bateu a meta. Segundo aqui as próprias palavras do jogador que fez um encontro com torcedores ali num vídeo da TV Palmeiras, Quando eu cheguei aqui estava com o peso abaixo, com massa muscular baixa, então tivemos que mudar muitas coisas na alimentação, mudar o trabalho, fazer mais intenso na academia, continuamos mudando algumas coisas e regulando outras, comente o atacante. Então isso entra um pouco naquilo que o Abel disse depois de uma coletiva, de que porra, eu não sei se a gente ainda tá no patamar de querer transformar jogador, eu quero o cara pronto, eu quero o cara que chegue e jogue, porque a gente na base sobe os jogadores e precisa de uma lapidação, os jogadores precisam passar por uma adaptação, até começarem a render no futebol e tudo mais. E quando o Palmeiras contrata, ele também tem contratado muitos jovens, era a crítica que a gente fazia, porra, por que não olhar pra jogadores com um pouco mais de experiência, com um pouco mais de rodade, com um pouco mais de idade até, como é o caso do Arthur, o Arthur vem pronto, você não precisa ensinar pro Arthur como você quer que ele jogue. Mas já no caso do Navarro e do Flaco, são dois jogadores de 22 anos, e o Flaco ainda vindo do futebol argentino, o Flaco é uma grande promessa do futebol argentino, mas, desculpa, com todo respeito, hoje é uma coisa jogar na Argentina e outra coisa jogar no Brasil, o nível é muito diferente, é por isso que eu acho, até que os brasileiros vêm dominando o cenário sul-americano, então jogar aqui é mais difícil. E o Flaco tem passado por uma adaptação que envolve ganhar massa muscular, passar, obviamente, por treinamentos táticos e técnicos específicos, e também aulas intensivas de português. E aí, nessa matéria do GE, que tem um pouco do vídeo, que foi gravado lá na TV Palmeiras, então acho legal ver os dois, ler a matéria e ver o vídeo, pra você entender todo o contexto, mas ele basicamente se define como um cara caseiro, que trabalha muito, e o resultado desse trabalho que ele vem tendo, começa a aparecer agora. Completo com um vídeo que o Abel postou no perfil dele, falando sobre o Guardiola, que o Guardiola fala sobre o esporte e diz o seguinte, pô, cara, o mais importante é a gente estar nas competições grandes, a gente estar aqui na Champions League, pra mim esse é o sonho, é claro que ganhar é gostoso, mas se você for pegar o que é o esporte, a gente perde muito mais do que a gente ganha. Só que a gente é muito imediatista, a gente quer ganhar sempre, a gente quer ganhar toda hora e a qualquer custo, e sempre, o que nem sempre é possível. Ele até aceita o Michael Jordan, que jogou 16 temporadas de NBA, e só ganhou 6, ou seja, ele perdeu muito mais do que ele ganhou. Mas o tempo que ele passou ali, foi sempre um tempo de alto nível, sempre um tempo chegando perto e foi sempre um tempo conquistando ali, depois foram títulos seguidos em sequência. Então, ele fala sobre esse perder e ganhar e do imediatismo que a gente tem de querer ganhar sempre. E eu acho que isso se adequa um pouco a esses jogadores do Palmeiras, porque agora eles começam a dar indícios de que podem melhorar, seja o Flaco, seja o Atuesta, seja o Gabriel Menino, que agora parece que retomou o futebol, justamente porque a nossa cobrança por ganhar sempre e a qualquer custo, eu acho que às vezes a gente cega um pouco para alguns fatos e isso traz uma cobrança excessiva. Ou se não excessiva, talvez até um pouco precipitada, porque hoje qualquer derrota já é um inferno que a gente cria. A gente que eu digo assim, como torcida, o Palmeiras se acostumou tanto a vencer e qualquer derrota parece que é algo muito maior do que necessariamente é. Como a gente perdeu lá do Água Santa e depois na sequência para o Bolívar, parecia que era um inferno naquela semana. E na verdade as coisas hoje voltaram ao normal. Com tempo ao tempo, com trabalho sério, revertemos contra o Água Santa. Agora encaminhamos bem uma situação na Copa do Brasil, podemos estrear mais tranquilos no Brasileiro e depois tem o jogo de Libertadores para recuperar, que é o que está faltando agora, só recuperar na Libertadores. Enfim, eu acho que as críticas que a gente fazia ao perfil de contratados pela diretoria, ela era justa, porque olha o tempo que esses jogadores levam para começar a dar algum retorno para você olhar e falar, porra, olha, agora pode ser que vá. Mas olha o tempo desde o ano passado até agora, foi todo esse tempo de lapidação. Então eu acho que isso serve de exemplo para a sequência, para a sequência de temporadas do Palmeiras, que é muito legal você trazer jogadores jovens, apostar na sua base, lapidar talentos dentro de casa, mas também é importante contar com experiência. Enfim, acho que eu tentei fazer um apanhado geral de todo esse contexto do Palmeiras nesses últimos anos e depois do jogo a gente volta para comentar o que aconteceu em Palmeiras e Cuiabá. Mas deixa aqui o convite para que você acesse a matéria do GE, leia, que é muito legal, sobre o Flaco e também assista o vídeo na TV Palmeiras. Tamo junto, um abraço, valeu e fui!